Galera, hoje a gente tá aqui de volta no Minecraft e hoje a gente tem 30 minutos pra escapar dessa masmorra! É, e 30 minutos é muito pouco tempo pro coelho, né? Que é muito burro! Se bem que pra gente também é, já que a gente vai tá junto do coelho! É, e ele só atrapalha! É verdade, pode acrescentar mais 10 minutos só pelo coelho! Que isso? Já começou um complô contra mim? Quanto que eu atrapalhei vocês? Por favor, não respondam! Ah, mas tá bom, coelho! Eu acho que pra te dar um pouquinho de inspiração e fazer com que você tente evitar nos atrapalhar, que tal a gente fazer uma aposta? Aposta? Ah, gostei! Só assim pra você ajudar a gente nesse mapa, né? Ah, pode apostar! É, cada um fala um tempo em que vocês acham que a gente vai conseguir terminar... 30 segundos! Ah, que a gente vai conseguir terminar? Calma, falei em tempo! Agora já foi! E o que você vai fazer se a gente não ganhar nesse tempo? Eu quis dizer minutos! 30 minutos! 30 minutos? Ué, mas eu achei que você era o bonzão! Eu achei que você se garantia! É, e eu acho que quando bater 30 minutos, coelho, meio que o mapa vai resetar, então teria que ser alguns segundos antes! Ah, já sei! 30 minutos e menos um segundo! Eu acho que você quis dizer 29 minutos e 59 segundos! É, foi isso aí que eu disse! Enfim, eu acho que comigo e com o Astro também, a gente dá conta de fazer esse mapa em uns 17, 18 minutos! Ah, não se eu atrapalhar! Quer dizer, moça, é verdade, galera! O do Minha Astro! Eu acho que, com as minhas análises, a gente pode terminar em 21 minutos e 37 segundos! Nossa, que específico! A gente pensou igual! Ai, não! A burrice dele vai passar pra mim! Cuidado, Astro! Por isso que eu penso diferente! Ai, gente, nós é igualzinho! Tá, bora pro desafio! Porque eu tô ansioso pra ver quem vai perder pra mim! O que tá me preocupando é que ali do lado tá dizendo que já se foram 2 minutos e 32 segundos, mas o tempo não passa! É, só antes de começar o mapa, Cuguja! Bora aqui! Eu acho que vai ser difícil! Ah, Cuei, tenta só não atrapalhar, tá? Antes de apertar o botão, a gente tem que conversar um pouquinho sobre como a gente vai agir! Olha, o botão! Eu vou apertar! Apertei! Não, Cuei, não! Não! Por que a gente ainda tenta, Astro? O tempo já tá passando! Mota! Tem uns buracos no chão aqui! Ai, uma caveira! Ai, socorro! Alguém me segura! Nossa, Astro! Você já se foi que dá! Não, meu amigo Astro! Cuei, eu tô aqui! Tem um negócio aqui, ó! Não dá pra ver nada! Isso! Eu prendi o outro! Eu prendi o outro! Ah, Cuei! Credo, vocês estão nadando no esgoto! Ah, você também! É pra procurar pista! Ai, socorro! Tô presa! Nossa, eu tô respirando! Eu acho que tem alguma coisa por aqui! Ai, eu não faço ideia de onde a gente tem que ir! Eu consegui o primeiro item! Legal! Passa pra cá! É uma picareta que pode destruir pedregulho! Me ajudem a achar um pedregulho aí! Aqui, achei um olho amarelo e todo esquisito! Sai, 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 sai! Coelho, eu sei que o Astro não é um pedregulho! É, Coelho! A Coguja tem um mínimo de inteligência! Mas ele é uma pedra no meu sapato! Será que isso é um pedregulho? É, eu acho que está com cara de pedregulho! Mas eu vou bater no Coelho primeiro, só pra ter certeza! Sai! É brincadeira, seu bobo! Ah, Coelho, você tá me atrapalhando de propósito! Coelho, a gente tem tempo! 15 minutos! Vai ser 40 minutos! Quem tá roubando vai sair da brincadeira! Se você não ajudar a gente, a gente vai acabar indo pro Beleléu! Ai, eu não gosto do Beleléu! Espera! A gente apostou o tempo, mas a gente não disse o que a gente vai fazer se perder! Eu vou deixar vocês entrarem na minha nave e viajarem um pouquinho comigo! Ai, eu sempre quis conhecer o planeta das Cogujas! Ai, aquela nave me churuca! Se você não quiser, não precisa ir, viu? É, eu vou... Só eu e a Coguja! Só eu e a Coguja! Ah, vocês acharam alguma coisa? Eu achei um bloco aqui que eu acho que a gente vai ter que cavar, só que eu não tenho o que é necessário! Eu achei um parkour! Ah, um parkour? Ah, consegui! Ah, tem um baú aqui! Eu achei uma pá! Essa pá aqui destrói Cascalho! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Cascalho, dá pra cá! Aqui! Dá licença! Ah, Coelho, sai dessa! Tá vendo? Bem aqui, sabe? Aqui nesse lugar! Cueio, a gente não tem tempo! Você quer conhecer o Beleléu ou não quer? Não! O Beleléu não! Por favor, o Beleléu não! Eu peguei uma TNT! E eu acho que isso é vermelho e perigoso e que pode acabar destruindo alguém! Então eu vou dar pro Cueio! Porque ele, sim, sabe manusear essas coisas! Legal! Vou explodir toda! Não, meu Cueio! Não, Cueio! Nossa! Era ali mesmo! Eu sou um gênio! Ah, por que ele não explodiu? Quer dizer... E eu coloquei ali pra explodir a gente! Vê se pode! Acabei ajudando sem querer! Quer dizer que você não tá ajudando no jogo? Ai, por que a gente trouxe esse maluco com a gente? Maluco não! Bala sem alça! Olha, Jimbalo! Tem uma key! Uma chave! Ah, é pra essa porta aqui! Eu quero um refri! Vocês querem também? Ah, bora deixar a Coguja aqui, Cueio! Não, não me deixa aqui, não! Vocês são meus companheiros ou não? A gente tenta, né? Eu achei uma barra de ferro! Ai, Coguja, para! Vai! Não faz essa barra! Eu não tô forçando nada! Eu tô achando! Eu achei um Cueio Vermelho! Nossa, você aceitou! Você ganhou na Mega Sena então, hein? Eu achei outra chave! Boa! Deve ser dessa porta aqui! Mas deixa eu pôr essa chave aqui! Eu não sei o que fazer com isso! Coloca aqui, ó! Eu não consigo! Deixa eu ir lá com o Cueio! Aqui? Ah, era aqui! Ai, tem muita coisa! Muito armário pra abrir! Já sei, já sei! Cueio, você começa nessa fileira daqui, tá bom? Aham! E eu vou nessa fileira daqui! E o astro na próxima! É, do jeito que ele é burro, não vai achar nunca! Ai, tem em cima também! Ah, não achei nada aqui! Acharam alguma coisa? Ainda não! Esse negócio nunca acaba! Pra que colocar tanto barril se vai tá tudo vazio? Achei uma barra de ferro! Ai, já se foram sete minutos! Não! Tudo isso! E agora o que eu faço com essa barra de ferro? Eu também tenho uma! Ai, ai! Enquanto eles trabalham, retira uma sanequinha! Vida boa aí, amigo! Vida boa! Seu preguiçoso! Seu, seu cafajeste! Acha legal ficar dormindo assim do jeito que eu tô enquanto todo mundo trabalha? Só foi um descansinho, tá? Olha, achei um baú que todo mundo já achou! Droga! Ahá! Eu sabia! Faltou uma chave aqui, pessoal! Tava muito bem escondida, mas eu achei com meus olhinhos de goguja! Ah, eu falei pra você, Cui! Falou nada! Sai fora! É por isso que ele come tanta cenoura pra enxergar bem! É, pois eu não vi a graça! É que seu senso de humor é ruim mesmo! Um baú e uma pá! Tá, tá dizendo que eu posso destruir a areia! Mas aonde eu vou achar a areia? Eu só tô vendo o tapete! Eu também! E é um tapete vermelho pra rainha de Hollywood que eu sou! Como é que é? A bruxa malvada dos filmes, ela falou que é? Não tem nada a ver com isso! Espelho, espelho meu! Eu sou a goguja e existe algo mais horrível do que eu? E eu vou acabar com você! Eu vou cortar esse seu barato! Vai daqui! Vai! E aí, pessoal? Calma! Legal! A tesoura tá na minha mão! Agora quem que vai cortar as asinhas de quem, hein? Peraí! Como é que isso aconteceu? Eu tô muito confusa agora! Vem cá! Vem com a goja! Vem! Ai! Não corta as minhas asinhas! As minhas asinhas são meu bem mais precioso! Ah! Fiquei com dor! Aonde a gente vai achar areia? Já que você tá com essa tesoura aí, Cueio, aproveita e corta esse tapete aqui! Vai ver, tem areia debaixo dele! É verdade! Achei! Ah! Eu sou um gênio mesmo! Não exagera! Vai com calma! Segura o cavalinho da chuva! Que cavalinho quer? Só tem você aqui e o astro! Dá pra colocar na lã preta! Eu vi isso em algum lugar por aqui! Tem aqui, goguja! Aqui tem uma lã preta, astro! Ai! Vocês acharam uma lã preta? Eu sempre quis ser uma lã preta! Uma moto também! Não é uma lã preta, é uma lã preta! Tá, mas a gente vai abrir o quê? A gente abriu a porta aqui, astro! Tá tudo conectado, amigo! Olha, dá pra sair! Só mais uma alavanca pra achar uma alavanca! Ah, deve tá aqui em cima, né? Eu não consigo subir! Ah, o que que é isso? Aqui! Alavanca! Ah, uma toca! Nossa, a gente tá indo pra casa do Cueio? Ai, minha casa! Sai daqui, galera! Sai! Ah, a gente terminou o mapa! Boa! Eu falei pra vocês, iam ser 13 minutos e 5 segundos! Ah, você não falou isso, não! Quem deu o chute mais baixo? Eu falei que a gente ia conseguir nos 17 ou 18 minutos! Eu falei em 30 segundos! Então eu dei o chute mais baixo! Então eu ganhei! Eu vou poder entrar na nave do astro e passear com ele! E o Cueio vai ter que me dar um beijinho! Hã? Quê? Nossa! É... Tá... Tá... Então tá na hora de ir embora, né? E se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra fortalecer a gente! Por favor! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Ah, e também comenta aí embaixo! Se vocês querem que eu exploda toda a gente aqui! É... Vocês querem, não querem? Então eu vou explodir! Eu vou explodir! Não, não, Cueio! Ah, não faz sentido! Galera, coloca aí nos comentários que eu fui a grande vencedora dessa aposta! Ah, eu acho que isso foi um pouco injusto! Não foi justo! O Cueio nem atrapalhou a gente direito! Eu tentei dar o meu máximo pra atrapalhar! Ah, e você atrapalhou bastante pra mim, viu? Cueio, o maior explodidor de todos! Desligando! Coguja, aquela que ganhou a aposta e agora tá fugindo das dinamites! Desligando! Astro, alguém que vai ter que limpar a nave de novo! Indo embora na velocidade da luz!